Para a gente é uma honra estar aqui e trazer o Itaú para esse evento e é um cliente que começa a testar em grande escala e acho que com uma relevância importante, efetiva de uso dos serviços dessas APIs, com um olhar muito forte para a experiência de cliente, para a jornada de experiência e também olhando e testando o modelo de antifraude, o que é uma alavanca importante para outros clientes, tanto no mercado financeiro como de outros setores do mercado brasileiro. Quantos APIs novos já tem com o Open Games? Hoje nós desenvolvemos durante o ano de 23, 8 APIs e delas, 3 já estão padronizadas com as demais operadoras. Então a gente tem um desafio aí de seguir, garantindo que demais operadoras consigam desenvolver novas APIs, porque como a gente já falou bastante, o sistema escala quando a gente consegue entrar no padrão câmera para que os clientes, quando usem, acessem a informação de base de todas as operadoras. A amplificação da rede veio para ficar. Ah, com certeza veio para ficar e a gente tem uma expectativa enorme que isso crie cada vez mais novos serviços nessa jornada, tanto de experiência como de antifraude e aplicações que a gente ainda começa a testar no Brasil com outros segmentos. O Open Games, um ano depois, trouxe o que é Brasil. Já começamos efetivamente a ter os nossos contratos, o Itaú é um deles, temos clientes no mercado agora de logística, a gente falou ontem, a Fred.com, temos outros clientes no mercado financeiro assinando e vários clientes testando o POG, então clientes começam a testar movimentos de geolocalização, com entrega, com logística, e a gente acredita que novos mercados começam a descontar.